Oi, meu nome é Glenda, eu faço parte da equipe de basquete feminino do Santa. E o basquete é muito importante na minha vida, porque com ele eu conquistei várias medalhas e títulos, tanto nacionais como estaduais. E com ele eu estou abrindo várias portas na minha vida e eu fico muito feliz em poder participar dessa equipe. E com o basquete eu consegui aprender como me dedicar melhor e ter mais foco nas coisas. Eu jogo basquete faz dois anos, por conta que o Marcelo, em 2022, me chamou para participar da seleção de basquete aqui do Santa. E eu fiquei muito feliz com isso e a partir de então eu já faço parte dessa equipe, como se fosse uma família para mim. E ao decorrer dos anos a gente vem conquistando vários títulos. Tanto que esse ano conquistamos o Jepes aqui na capital e o Super Jepes em Paraupebas. E esse título foi muito importante, por conta que Paraupebas agora vamos conseguir participar dos Jovens da Juventude lá em João Pessoa, agora em novembro. E vai ser muito importante quando a gente decorrer da nossa formação como atleta e como pessoa. Olá pessoal, eu me chamo Arthur Moura, eu sou o pai da Glenda Moura, essa atleta maravilhosa. E que eu também faço parte, tenho muito orgulho de fazer parte dessa escola maravilhosa que eu já estudei aqui. Fiz parte inclusive da seleção de futebol de salão da Santa Catarina. E hoje é um prazer imenso ter a minha filha fazendo parte aqui da seleção de basquete. E construindo na verdade toda uma história, trazendo troféus para a escola, fazendo com que a escola seja vista em vários outros estados. E é isso, esporte é vida, esporte é uma soma de valores de saúde física, mental, disciplina principalmente, porque o esporte faz com que esse mundo maravilhoso também seja convertido quando estiver em casa, estudando, traz a questão da amizade, faz novas amizades com novas pessoas que daí realmente não tem preço. E esse aí é o verdadeiro sentido do esporte, trazer esse conglomerado de situações importantes, tenho certeza que consuma muito na vida da minha filha, na vida da Glenda.